Alô? Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim Lembra daqueles momentos que a gente ficava era dentro de casa Eu só consigo lembrar mais das nossas risadas Hoje sinto até falta daquelas suas piadas Do seu jeitinho, megozinho, das suas palhaçadas Ai com meu querida, poder te abraçar agora Te beijar intensamente, aí iria ser da hora Mas o que eu só quero é acordar do seu lado Te dizer é bem baixinho, diga me estou apaixonado Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim Lembra daqueles momentos que a gente ficava era dentro de casa Eu só consigo lembrar mais das nossas risadas Hoje sinto até falta daquelas suas piadas Do seu jeitinho, megozinho, das suas palhaçadas Ai com meu querida, poder te abraçar agora Te beijar intensamente, aí iria ser da hora Mas o que eu só quero é acordar do seu lado Te dizer é bem baixinho, diga me estou apaixonado Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim Hoje, dia dos namorados, me sinto abandonado Senti um calafrio em mim, nunca senti O que eu estou sentindo, me sinto tão sozinho Oi meu amor, volta pra mim